Olá, o Conselho Nacional de Educação definiu, entre outras orientações, a continuidade do ensino remoto até 2021 e o contínuo escolar de dois anos, na esperança de possibilitar aos estudantes a recuperação do que não conseguiram estudar nesse começo de pandemia. O grande desafio é como promover esse aprendizado acumulado de dois anos com qualidade? No evento Avaliação Diagnóstica em Tempos de Pandemia, iremos mostrar como a Khan Academy pode ajudar. Alinhada à BNCC e integrada com o Google Sala de Aula, a Khan Academy utiliza de sua metodologia de aprendizagem por domínio para que os estudantes não fiquem na decoreba de conteúdos e sim realmente aprendam. Convido vocês, professores de todos os segmentos de matemática, professores do Ensino Fundamental de Ciências e professores do Ensino Fundamental do terceiro ao sexto ano de português, a conhecer a Khan Academy em nosso encontro. Te vejo lá! Tchau! Tchau!